Pra deputado federal 1045, Edu Avalone, vou votar Edu Avalone, deputado federal 1045, Avalone. Olá amigos, tudo bem com você? Começa mais um dia da agenda do nosso candidato a deputado federal Edu Avalone. Edu é candidato pelo PRB e vai cumprir uma programação com cafés e reuniões na cidade de Bauru e região. Eu sou Stephanie Campos e aqui o espaço é seu para acompanhar e saber de todos os compromissos de Edu. O dia começa com o encontro na cidade de Perdeneiras e logo depois Edu Avalone vai até Presidente Alves. À tarde Edu vai participar de um almoço com amigos. E você sabia que se quiser o Edu Avalone vai até você? É só entrar em contato no número 14997771045 e agendar o seu café. Lembrando que agora temos o encontro marcado aqui, todos os dias pela manhã. Se você gostou da agenda já sabe né? Curta, comente e compartilhe. Um bom domingo a todos, eu te vejo amanhã. Tchau, tamo junto! Pra deputado federal 1045, Edu Avalone vou votar. Edu Avalone, deputado federal 1045, Avalone.